A terra é redonda ou plana? A Bíblia diz que a terra é redonda. Isaías 40, versículo 22. Lá diz, ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Existem passagens bíblicas que nos dão a impressão de ser plana, mas não prova. Quando Jesus foi tentado, Satanás mostrou todos os reinos do mundo. Lucas capítulo 4, versículo 5. Ainda que fosse plana, não daria para ver o mundo inteiro. Por se tratar de uma batalha espiritual, possivelmente deve ter visto em visão ou coisa parecida os reinos do mundo. De um lugar alto não daria para ver todos os reinos do mundo. Se fosse nos dias de hoje, poderia dizer que o diabo levou Jesus de avião ou helicóptero para mostrar todos os reinos do mundo. Mas naquele tempo ainda não existiam aeronaves. Em Apocalipse capítulo 1 e verso 7 está escrito Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Também serviria como argumento para afirmar que a terra é plana. Mas se analisarmos, mesmo que fosse plana, como o mundo inteiro iria ver Jesus descendo em um lugar específico. Jesus descerá no monte das oliveiras. Zacarias capítulo 14 e verso 4. Esse monte fica em Israel. Então como os olhos do mundo inteiro verá Israel em um ponto específico ao mesmo tempo? Ou quem sabe com o seu poder ele fará em forma de milagre que o mundo todo consiga vê-lo? O texto diz que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Na ocasião de sua vinda ele julgará os ímpios antes de estabelecer o seu reino aqui na terra. Nessa ocasião ainda terão ímpios que são aqueles que aceitaram a religião do anticristo. Na ocasião de sua volta todos que estiverem vivos, tanto ímpios como justos, o verão. Deus é onipotente e pode todas as coisas. Ele poderá aparecer em todo lugar ao mesmo tempo ou percorrer toda a terra em fração de segundos. A Bíblia é cheia de mistérios que não nos foram revelados. Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas são para o nosso Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos. Mas tudo o que é necessário para sermos salvos está revelado na Bíblia. Os mistérios, quem sabe um dia, ele nos revelará na eternidade. Mas quanto a terra ser plana ou redonda, o profeta nos deixou claro que ela é redonda. Então obrigado a todos e até o próximo. Obrigado. Obrigado.